Indígena Tambura Amondaua, desmente deputado federal, Lúcio Moschini, em agenda pública. Veja a matéria completa no newsrondônia.com Como o Lúcio Moschini citou a terra indígena Uruéuau, e eu sou dentro da terra indígena Uruéu, eu não poderia ficar calado, tá? Primeiro, uma terra pública, que já está destinada desde 88, eu vou alertar vocês que a terra indígena jamais ele será regularizada.